Eles tomaram o seu lar, Lilia. Não esqueça essa perda. Deixe que ela flua por você. Bem-vindo a Samuels Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. 30 segundos para a liberação. 30 segundos para a liberação das T AS SOBS que o uso sarà a liberação. O que é isso? 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 O invocador foi reconectado. É com isso que o futuro se passa. Segure essa. A turma da equipe vermelha foi destruída. A turma da equipe vermelha foi destruída. A turma da equipe vermelha foi destruída. E aí A turma da equipe. O que é isso? Tchau. A torre da equipe vermelha foi destruída. Você, tudo mudará. Eles estão passados. A torre da equipe vermelha. Você, tudo mudará. A torre da equipe vermelha foi destruída. A torre da equipe vermelha foi destruída. Acelerar! A torre da equipe vermelha foi destruída. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.